Mãe, você é meu sangue, mas que um amigo me dizia cor, eu tenho o que eu sei, que serava sempre um pedaço de menino. Mãe, não cantar a seu lado, me deixou orgulhoso, agradeço a Deus, foi maravilhoso, eu sempre sonhei com imagens assim. Mãe, eu me lembro do nosso primeiro universo, os primeiros acordes, o fim do universo, parei pra pensar hoje no meu marido. Juntos nós somos a paz de uma linda canção, digo a você lá no fundo do meu coração. Nossa missão foi cantar e levar alegria Mande você a letra, eu sou a melodia Mãe, você sempre foi mais que um companheiro Nas horas difíceis foi tão verdadeiro Me deu a certeza que no fim vou vencer Todas as dificuldades, muralhas, barreiras Você me dizia que depois da poeira O lindo horizonte vai aparecer Mandio as suas palavras me fizeram de aço E hoje eu sei que tudo que faço Eu posso cantar e contar com você Juntos nós somos a voz de uma linda canção Digo a você lá no fundo do meu coração Nossa canção foi cantar e levar alegria Mande você a letra, o Zeca a melodia O que mandio? Vamos cantar mais? Sucesso! Sucesso! Sucesso!